A bonita relação entre o homem e cavalo nos revela cenas em que a cumplicidade é fundamental. A função do domador é conquistar a confiança do animal. Morando em campus desde o final de 2016, Gabriel Barça é especialista em rédeas, utilizando metodologias que o fizeram criar suas próprias formas de trabalhar com os animais. Da parte de doma, a gente trabalha muito com a conexão homem-cavalo. Então, baseado no horsemanship, eu uso um pouco da doma índia, eu uso um pouco da doma gaúcha, uso um pouco da doma de rédeas. Na minha trajetória, eu fui montando a minha própria metodologia de trabalho, que eu chego nesse objetivo. Esse ano, eu corri o campeonato carioca, onde eu fui campeão da categoria aberta nível 1 com cavalo e reservado campeão da RJQM com uma égua. E aí trouxemos os stands, estamos com alguns animais aqui. Mas, entre os animais do Gabriel, um tem atenção e afeto especiais. Trata-se do infinito do Itapororó, animal da raça crioula de 21 anos, que há 17 é campeão invicto de competições de rédeas. O Gabriel conheceu o infinito do Itapororó há 11 anos e se tornou dono dele há 5. E desde então, por onde passam, os dois apresentam um bonito show de cumplicidade e beleza nas pistas. Durante a gravação da reportagem, Gabriel utilizou o infinito como seu parceiro para demonstrar três manobras. A primeira manobra foi o círculo, que é um movimento que ele tem que sair de parado ou a passo para o movimento de galope. Que é um movimento antinatural do cavalo, que ele primeiro, na evolução de andar dura, ele anda a passo, trote e galope. Então, assim, como a rédeas é uma modalidade que a gente tem que dominar o cavalo com os menores movimentos possíveis e conduzir ele sem aparente comando, isso é um grau de dificuldade, ele sair parado ou a passo para o galope, que foi o que ele fez. A segunda manobra foi a troca de mão, que também é um movimento de muita dificuldade no cavalo, que ele mantém o equilíbrio todo no lado esquerdo, no caso. E aí, quando fez a troca, ele tem que passar todo o peso e fazer uma mudança de mão do galope. A manobra do spin, como a gente falou, é um movimento antinatural do cavalo. O cavalo não fica girando no mesmo eixo na natureza. Então, é uma manobra mais complexa que tem na modalidade, até porque ele tem que apoiar o peso no posterior. Mas, a grande surpresa estava por vir. O potro Johnny Wiggs, de dois anos e cinco meses, deitou no chão, mostrando extrema confiança em seu domador. A parte do animal deitar é o grau máximo de confiança que ele está demonstrando na gente que está mexendo com ele. Até porque, na natureza, se ele estiver deitado e um predador estiver ao lado dele, ele vai ser morto. Então, no momento que ele sente confiança na gente e sabe que a gente não vai fazer mal para ele, aí ele confia, está no grau máximo de confiança e deita na nossa presença sem esboçar a reação.